Música O vereador do republicano se manifestou em diversas ocasiões durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Farroupilha quando o projeto de lei 041-2022 estava em discussão. Tiago Ilha pediu ao governo municipal para que repensasse todo o projeto proposto para a recuperação da Avenida Pedro Grandene e que aguardasse mais alguns dias para colocar em votação o projeto de lei que trata da não incidência de contribuição de melhorias para as obras da Avenida Pedro Grandene. O vereador do republicanos declara que o projeto de lei 041 prevê sim a intervenção do município caso ela seja necessária na obra. Tiago Ilha afirma que o projeto de recuperação da Avenida Pedro Grandene já começou mal por parte da administração municipal. Quando a gente começa mal, termina mal. Primeiro que não importa quem eu seja, se eu sou o secretário, o prefeito, se eu sou o vereador, jamais eu tenho condições de fazer qualquer obra na minha cidade sem conversar com as pessoas, sem deixar isso tudo ajustado. O que está tendo inseguro aqui, talvez está sendo pintado que os vereadores aqui, alguns vereadores estão sendo contra a obra do Pedro Grandene, muito pelo contrário. Nós estamos sendo contra a forma que estão fazendo essa negociação. Ela está escura, eu até quero trazer uma analogia. Vocês lembram a história do cavalo de Troia, que era um presente dos gregos troianos? Exatamente isso. Nós estamos aprovando uma intervenção, sim. Estamos aprovando uma intervenção que, ah, tem um projeto. Onde é que aqui na lei que nós estamos autorizando aqui, diz o vereador Clarice, que nós estamos, mediante o projeto protocolar do número tal? Não tem. Para que daí a gente olhasse o projeto do número tal e dissesse, não, é só isso de contribuição. Pela autorização eu posso, inclusive, derrubar alguma propriedade. Aqui diz que está autorizado em intervenções. Está autorizado em intervenções. Bom, se o muro, se eu for, vou tirar aqui o muro, vou mexer no meio fio, e tiver um prejuízo à estrutura da construção que está na beirada. Faço o quê daí? Chamo a Defesa Civil e digo que, bom, viu, comprometeu o prédio, vamos tirar o prédio. Então, primeiro que o remendo está muito pior do que o soneto. Outra, e o sem custos para os proprietários é o cabelo de Troia. É para fazer jogar para a sociedade. Que, olha, os vereadores estão sendo contra mexer e arrumar Pedro Grandene sem cobrar nada dos moradores. Os moradores estão preocupados com isso, de não cobrar nada? Essa é a preocupação, a reivindicação de todos vocês terem saído da casa de vocês e vieram aqui? A preocupação é essa? Vocês alguma vez foram contra que a Pedro Grandene fosse a melhor entrada na nossa cidade? Alguma manifestação de qualquer um dos vereadores disse que a Pedro Grandene não merece ter uma revitalização? Muito pelo contrário. A gente entende que a Pedro Grandene é, sim, uma obra importante, Viário. Só que não se faz uma obra pública sem conversar com o povo? Não se faz um tipo de obra como essa sem dar direito aos moradores de gente? Eu conversei com muitos aqui. E o que é vendido para a sociedade é que... Aliás, as falas do prefeito têm sido assim, não volto mais atrás. A vereadora Eleonora agora foi muito humilde dizer, olha, eu não tenho problema dizer que eu errei, vou voltar atrás. Errei, me equivoquei, vou fazer de novo. Ainda mais um gestor público, eu quero espaço de líder. Um gestor público não pode sequer, sequer se dar a condição de dizer, olha, espera aí. Seu espaço de líder. Obrigado. Eu estou fazendo aqui uma obra e tem os moradores que têm alguma, pelo menos dúvida, para não dizer divergência. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a maioria na Câmara, eu vou aprovar o que eu quero? Não pode ser assim. Porque hoje a gente é aprovado ou reprovado por maioria. Exatamente isso. Não adianta quatro, cinco votar, é a maioria, é a votação. E é democrático e a gente entende tudo isso. O que eu estou falando aqui é que, primeiro, também, me somo ao vereador Roque, de que a líder do governo, representante aqui, a antiga líder do governo atual, que volte a esperar um pouco mais. Primeiro que nós temos um questionário do Ministério Público não respondido. A gente precisa vencer essa etapa. Eu acho que ainda está com o momento de a gente não escrever de forma errada a história na noite de hoje. A gente não pode ter esse problema. E se vocês, vereadores, que pensam em votar favorável, têm qualquer dúvida, não votem hoje. Os questionamentos, tanto do pedido de informação, quanto do Ministério Público, precisam ser respondidos. Porque, se não, nós estamos dizendo que nós não temos mais nenhuma dúvida sobre o projeto do Pedro Grandene, e devemos votar ele na noite de hoje. Se nós falaram sim ao projeto do Pedro Grandene, nós estamos dizendo que tudo que está escrito aqui está certo, e deve ser aprovado da forma que está. Nós temos uma comunidade insatisfeita, temos o Ministério Público que está fazendo um questionamento, temos pedido de informação dos vereadores, nada disso respondido, pelo que eu percebo aqui, pela mobilização dos moradores, muito mal explicado os moradores, para não dizer contrária da opinião dos moradores. Então, nós vamos votar hoje, na noite de hoje, só porque nós temos maioria? Ou caso o prefeito tenha a maioria dos vereadores? Eu acho que a gente deveria dar essa oportunidade, e uma semana, pelo menos, não mudará em nada. Talvez, inclusive, o voto de muitos nossos aqui. Que a gente dê a oportunidade do Ministério Público ser respondido. Estão falando do Ministério Público, não foi respondido. Estão falando de um pedido de informação que está, inclusive, na nossa lei orgânica, que é obrigação do Poder Executivo responder. E não foi respondido ainda. Nós não temos vencido muitos questionamentos do projeto, e o parecer que nós falamos agora há pouco, inclusive, diz aqui no parecer, que o que o parecer é contrário é exatamente por entender que, como está escrito, se sobrepõe o que a emenda apresentava. Bom, isso é mais um motivo para dizer que tanto está mal escrito que não consegue nem se fazer emenda. Porque ele fala sem custos aos proprietários e fala em intervenção. Autoriza o município. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções de melhoria nos imóveis. Sem falar o que vai acontecer depois. Então, recebam o presente sem nenhuma cobrança, porque a pseudo-liberação de não cobrar dos moradores aqui a melhoria vai ser pelo menos só na escritura que vocês vão ter que ratificar. Ou mais. Só falando a parte normal. Sem contar os prejuízos que poderão ser causados ao próprio imóvel. Não só no ponto de vista comercial, no ponto de vista social, ou até no ponto de vista estrutural. Quem garante? Onde é que está um documento que garante que qualquer intervenção no alargamento da via não comprometa os imóveis que, inclusive, têm muito tempo de construção? Onde é que garante isso? Mas que leis que garante isso? Qual o parecer de engenheiro aqui que diz? Primeiro, não diz quantos metros. Não diz quantos metros. Se é dois, se é um e meio, se é quatro, se é sete. Onde é que tem um parecer de um engenheiro dizendo é três metros e não vai acontecer nada com o imóvel lá? Então, nem vamos discutir o mérito do comerciante não poder mais botar o seu negócio lá. Que aí eu, como prefeito, estou prejudicando o comércio na minha cidade e vendo que tem que vir para o turismo. Eu tenho que convencer o comerciante a abrir no domingo e digo para ele que ele vai ficar sem entrada. Não tem contrassenso nenhum de justificativa no mérito desse projeto. Se não tem nem no mérito, se a comunidade é contrária, se o Ministério Público não for respondido, se o pedido do vereador não for respondido, por que nós temos que votar nessa noite só por que nós precisamos passar boiado porque tem uma maioria? Nós vamos escrever a história errada de novo nessa Câmara Municipal? E só lembro que vencendo, votando sim ou não, o nosso nome vai ficar aqui. E todos nós vamos continuar nessa cidade, espero. A cada manifestação dos vereadores de oposição na sessão da terça-feira, 29 de novembro, os moradores que estavam presentes ao plenário da Câmara Municipal aplaudiam. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamatti.